Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou estar gravando mais uma receitinha maravilhosa e deliciosa aqui com vocês. Hoje vou estar gravando uma pizza de liquidificador, calabresa, calabresa e bacon e alguns ingredientes aí. Fica uma delícia e sensacional essa pizza e muito fácil de fazer. Então bora lá acompanhar passo a passo dessa receitinha. Aquele mega beijo, gratidão sempre pela presença e carinho de cada um de vocês. Se vocês gostam de acompanhar nosso conteúdo, lembrando não se esqueça de deixar aquele maravilhoso like, ativar os sininhos das notificações para você ficar sempre por dentro das nossas receitinhas, dos nossos vlogas, tá bom? E que Deus continue e venha abençoar sempre grandemente você e tua família, tá bom? Falei demais, então bora lá? Aqui na panela estou cozinhando o ovo pessoal, aqui já tem a calabresa, o bacon quer dizer, eu vou dar uma boa dourada e depois vou acrescentar a nossa calabresa e os demais. Aqui pessoal, já coloquei a calabresa, estou dourando aqui. Daí eu vou estar acrescentando o milho, o milho aqui também. Meus amores, nosso recheio está ficando quase pronto. Aqui eu coloquei o milho e como eu percebi que o meu recheio ia dar pouco aqui, daí eu acrescentei mais cinco salsicha picadinha. Vou estar acrescentando o ovo e depois eu vou estar acrescentando o tomate e umas duas colheres de extrato de tomate. Aqui meus amores, já acrescentei o ovo e para dar um gostinho a mais coloquei um pouquinho de cebolinha. Aqui meus amores, já acrescentei mais cinco salsicha picadinha. Aqui meus amores, já acrescentei mais cinco salsicha picadinha. Aqui meus amores, já acrescentei mais cinco salsicha picadinha. FIGHTING TO CREATE A SONG I DON'T WANNA MISS A BEAT And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number FIGHTING TO CREATE E aqui pessoal, finalizei com o orégano e vou levar ao forno Pré-aquecido 180 graus E aqui meus amores, acabei de tirar a nossa pizza Ou torta se vocês preferirem chamar Eu chamo de pizza Olha só que delícia E ela está linda, maravilhosa Eu vou estar cortando aqui Pra estar mostrando pra vocês Servidos, bora jantar Tchau 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 Então pessoal Tchau 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 essa delícia, olha que linda, olha que maravilhosa, um pedacinho rosinha. Olha, não é porque eu fiz não, pessoal, mas essa massinha, essa pizza de liquidificador fica uma delícia, lembrando que aqui os ingredientes é opcional, tá? Vocês usam com frango, fica uma delícia também, viu? Os ingredientes é opcional, mas esse gostinho do bacon, calabresa, fica sensacional. E o vídeo foi esse, né? Vou estar finalizando aqui pra mim estar comendo essa delícia. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Gratidão sempre pela presença e o carinho de cada um de vocês, tá bom? Aquele mega beijo tá ali e de toda a família. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.